Epa, eba, e galera, sejam todos bons e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez trago algo um pouco diferente pra vocês. Eu tô aqui com o Mano Jota. Jota? Fala aí galera, tranquilidade, boa noite. Muito boa, é, agora são oito e meia da noite, né, que a gente tá gravando. Bom pessoal, é o Rampadura, um inscrito aí do canal, quer dizer, eu acredito que seja inscrito, eu não sei. Ele pediu um vídeo de hunt pra palha e level 120 e em diante. E aí Jota, achou? Ué, você vai ficar subindo e descendo assim, não dá. Você achou, cara, o cara que você tava procurando? Pô cara, acho que tá solito. Ih mano, eu não entro aí com o Dagon, infelizmente. Aí ele. Aí ele. Opa. É o War Guild 1 também. Abusado, rapaz. Deu oi. Bom, é o seguinte galera, eu pensei em três hunts, então essa daqui é a primeira. Jota? Não tem como matar ele não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Matei. Que? DHS. Caralho, que coisa linda, velho, eu nem vi. Perdeu, perdeu. Do canzinho, não, eu só vi o corpinho, eu falei não tem como matar e já era. Jota ou na dor. Toca aí, mano. É isso daí galera, mas é uma demonstração de PVP. Valeu. Valeu, valeu. Porra. Agora vamos começar a fazer o seu vídeo. É, vamos aqui. Ó galera, então é o seguinte, o Jota tem um palio level 200 e... Alguma coisa? 60. 260, então. E assim, é bom, é porque eu não tenho um palio level mais alto que esse, então é bom, eu trouxe o Jota porque ele é um palio experiente, ele tem mais noção. Então galera, a primeira coisa é você passar daquele teleporte onde a gente estava e vir aqui nesses lizards. Por quê? Porque eles não são um bicho que corre bastante, você mata ele relativamente rápido, porque olha só, ele é lentão, você nem precisa de Daltane Grand Rour. Eu aconselho vir aqui de Power Bolt, porque você vai gastar... O de Shant Spear, o de Shant Spear é muito bom também, Rafa. Shant Spear? É, caso tiver, tipo assim, é uma forma de render mais a hand. Sim, é, se você tiver em Shant Spear, eu concordo, você vai gastar muito menos. Então olha só galera, os dois que eu matei aqui, eu já dropei 300 de gold. Então se vier aqui de Power Bolt, ou então com os novos Bolts, né, se você for um pouco mais afortunado e quiser matar mais rápido, né, fazer uma XP um pouquinho maior, então o novo, os novos Bolts são bons pra cá, são bons pra cá, não são Jota. Eu ainda não usei nenhum. Sim, ótimo, cara. Ótimo. Pois é galera, eu tô vindo aqui de Assassin's Star porque sabe como é que é, né, o Daegon é matador e eu só gosto, eu particularmente só gosto de caçar de shield. Olha, os monstros estão todos mortos, velho. Esses Lizard Legionnaire aqui, eles ficam paradões assim, a não ser que eles estejam, vão começar a correr. Quando vier um Lizard High Priest, é bom vocês usarem o Ashwari Sun, viu galera? Ixi, aí pronto, arrumei o mouse. Ó, vocês ficam usando o Ashwari Sun porque quando ele ficar invisível, você taca e ele volta ao normal, tá vendo? Ele é mais chatinho, só que ele dropa mana então, então pra você é bom também. Fora o End of Inferno, né, os Lizards, esses aqui que estão correndo, os Legionnaires, dropam o Dracinata, não dropa o Jota? Dropa, dropa. Então galera, aí cada itemzinho desses é 10k. Então, vale a pena, compensa. Não deixe esses High Guards aqui, esses machões chegarem perto de tudo, se tu tiver de Power Bolt, porque eles chegam a bater 200, tá? Então, essa daqui é a primeira Hunt, é uma Hunt que você vai fazer aí, seus 250k, hora? Provavelmente, por aí. Por aí, né? Dependendo do que esteja na mão, né, cara? É. De 100xP, ó, vai fazer bem menos, cara. Tipo assim, é questão de lógica. Quando você faz menos XP, provavelmente vai fazer mais lucro. Então, se você for fazer mais XP, vai fazer menos lucro. Menos lucro, é. Então, beleza, galera. Essa daqui é a nossa primeira Hunt que eu queria mostrar pra vocês. Tem esse mapa inteiro, vocês podem subir mais um pouco. Vão ter uns Killers Caimans lá, eles são tranquilinhos, só são rápidos pra caralho. Correr deles é meio complicado, level 120. Mas, Rafa. Oi. Mesmo que a gente não vá lá, só dando as outras possibilidades de Hunt nesse level, pô, tem um Irm, cara. Porra, perfeito, galera. É verdade. Pra esse level. Dá lucro e XP. Sim. Sinceramente, pra mim, eu acho muito bom. Quem tiver a missão aberta, né, 9 da Mortal Kombat, pode caçar no caminho que vai pro Mortal Kombat, que é show de bola também. Ah, é verdade. A maioria dos palestras, eles vão caçando lá. É verdade. E tem nos Corruptions também, que é acima dos shows. Mas tem que ter mais missão. Então, acho que, se eu não me engano, tem que ter a Children e tem Trev no mínimo 8 tomes. Pois é. Eu ainda não tenho isso com o Dagon, galera. Então, não tenho como mostrar isso pra vocês. Então, galera, vamos aqui pra próxima Hunt que eu planejei. A próxima Hunt... Agora. Fui? Bom, galera, a gente andou um cadinho só pra baixo e pra esquerda. Eu acho que eu nem devia ter cortado, pra falar a verdade. Aqui em Farmine, né? Sim, aqui em Farmine ainda. Galera, aqui tem uns Dragons que vocês podem vir aqui... Não são esses Dragons, na realidade, que a gente quer mostrar pra vocês. Mas os Dragon Lords, né? Faz parte da Cave, né, Rafa? É, faz parte da Cave. O Dragon... Pô, imagina, você mata um Dragon, dropa um Dragon Shield, uma... Oi. São tipo 3K, sacou? É dinheiro, velho. Na minha opinião, é dinheiro. Ainda mais pra quem leva 120 e tal. Bom, galera, então vocês vão subindo essas escadas. E aqui vocês vão encontrar os... Os Dragon Lords, olha só. Vieram dois de uma vez. É, opa. Tenta não encostar neles, mesmo porque eles dão essa wave de frente. É uma desgrama. O Jota tá aqui me ajudando pra eu não ficar correndo, que ele é um tonto. Mas a ideia é essa. Se vocês ficarem percorrendo aqui mais pro sul, depois do teleporte, lógico, repito, vocês podem encontrar Frost Dragon também. Mas, galera, é lembrando que é o seguinte. Dragon Lord, Frost Dragon, é muita sorte pra vocês poderem fazer dinheiro, sacou? Porque tem que cair em uma Dragon Scale mail, né, que custa 45K, 40K, não. É, alguma coisa assim, é um desses dois. Então, é... Quando vocês forem matar o Dragon Lord, dêem sempre Echura-san. Echore-san, perdão. Porque ele toma bastante dano. Olha só, o meu ML é 20. Eu sou um palha de 113 e bato quase 100 às vezes nele. 80, fica variando nisso. Então é um bichinho que toma bastante dano, até. O que que caiu aí? Eu achei que tinha caído um bone. É besteira, né? Vocês podem ver que o respawn é bem rapidinho. Bom, pelo menos aqui em Amer é rapidinho, porque... A gente... É muita gente online, né, galera? Então, quanto mais gente online, melhor. Dá pra vir de Royal Spear aqui, não dá, Jota? Você acha? Dá. Perfeito também, Rafa. É, vai gastar bem pouquinho se vocês não quiserem fazer tanta XP e tentar sorte no dinheiro, né? É uma ideia boa aí, galera. Vocês podem tentar isso, que é sucesso. Seguinha, bem-vindo ao vídeo do Fenerix Games. Bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite. Então, galera, é o seguinte. Quando a gente for pra próxima hunt, que na verdade não era essa, mas tinha a ver com isso. Eu ia caçar lá nos deles de Fainhawk, pra poder mostrar pra vocês a cave, como que ela funciona, dá só uma volta. Lá vocês vão fazer coisa de 400 com a hora. Então, galera, quando eu chegar lá, aí eu volto. Fui. Bom, galera, segunda parte do vídeo, pra fazer dinheiro e pra caçar bonitinho, só que dessa vez com um cadinho de mais cuidado, porque aqui o negócio é louco, o bagulho é tenso. Galera, eu tive que esperar um pouquinho, porque o Jota matou o cara lá, né? Vocês viram a monstruosidade do cara. E pra vocês verem como ele era tão monstro, ele ficou 40 minutos PZ. E se tivesse só atacado, era só 15 minutos, só de ter atacado. Entendeu? Tá certo. Porque quando o char é bruto, aí o Tibia tem que apelar e só dar um injusto por mês, sabe como é que é, né? Porra, vou te falar, vou pegar outro injusto daqui a cinco dias, cara. É, então. Não, galera, é brincadeira. Então, eu tive que esperar o Jota lá mesmo, foi normal, então realmente eu tive que cortar, não teve jeito. Pessoal, o level que a gente matou do cara era 104, ele era da War Guild 1. Coitado dele, velho. Foi uma coisa assim, pior do que eu morrer na Red Skull. Não, mentira, não foi pior, porque ele não perdeu nada, só o level. Bom, essa hunt aqui, galera, é pra quem quiser caçar... Ó, primeiro andar, só tem dragon. Se vocês puderem dar uma olhada aqui no meu mapa, olha só, aqui ela não é muito grande, mas tem muito dragon. Se vocês quiserem caçar de espira aqui, perfeito, vocês vão fazer uma grana, meu amigo. Vocês vão rachar de fazer dinheiro. O que esse cara quer aqui, velho? Level 162. Some. Não, nem precisei descrever, ele já saiu. Bom, galera, esse segundo andar aqui, ele é misturado entre dragons e dragon lord. Aqui o negócio começa a ficar um pouco mais perigoso. Então, encham a mana, tá? Eu tô andando com 120 strong manas, mas eu não vou ficar muito tempo, tá? É só uma voltinha, assim, coisa rápida. Que eu tô aqui com o Jota. Jota, você me ajuda a atacar também, que é pra gente ir indo mais rápido? Sim. Então, galera, como vocês estão vendo, vão observando os corpos, pra vocês verem mais ou menos onde fica cada respawn. Aqui tem dragon lord, tem dragon, e de vez em quando, o problema é que vem de dois em dois, três em três. Então, aqui tem que ficar esperto. Eu aconselho a vir de Assassin's Star ou Power Bolt, tá, galera? Ó, Serpent Sword. Sword e bomba. Já começamos bem, começamos bem. Caiu uma MPA. Aí, Rafa, a pessoa, tipo assim, uma forma boa de caçar, é rodar desse jeito. Vem aqui, puxa o respawn daqui, matou aqui e volta, tá ligado? Ah, tá, entendi. É verdade, olha lá, tem três mortos. São um DL e dois dragons. Com certeza tem alguém aqui na cave, galera, porque esse respawn aqui é fodido, né? Não tem. Eu já morri aqui, velho, já tomei HS com meu pai, então, cuidado mesmo. O negócio é precário. O bagulho é louco. Ah, eu vou criar uma guilda de neutros, pros neutros, né, os inscritos neutros do canal. Então, manda mensagem pra mim. É, eu tô autorizando o carinha Noopsen, alguma coisa assim. Ele perguntou se ele podia transferir um char dele pra cá. É um druida level 54. Pode vir, velho. Pode vir por que é low level e você vai ser de grande ajuda na guilda inicialmente. Então, se você quiser trazer o char, pode vir. Eu já falei com os outros líderes. E tá, beleza. Dando resposta logo. Porque eu não vou mais mandar comentário, não. Chega de escrever, tá louco. Olha só, galera. A gente nem vai atrapalhar muito. Vocês podem ver um ED125 que tá aqui. Só vamos dar um rolezinho aqui na cave. Ele já matou aqui embaixo, né? Então, vamos indo. Deixa eu só avisar aqui pra ele. Only run the cave one turn. Ok? Rapaz, será que esse cara tá de bot, velho? Ele não responde, esse safado? Vem, Rafa. Bom, tô indo. Eu vou te falar. Se ele ficar seguindo a gente, eu vou dar ranta. Porque eu sou um cara mau. Bom, pessoal. É muito normal vir um DL e um dragon. Eu aconselho matar primeiro o dragon. Porque ele é mais fácil de morrer. Ele morre rapidinho. É verdade. Então, no tíbia, pessoal, sempre matem o monstro mais fraco primeiro. Entendeu? Não fica mirando no mais forte, porque ele demora mais pra matar e bate muito mais. Então, quanto mais você demorar, mais dano você vai tomar. Lógica básica de qualquer MMO. Vocês podem ver, o Jotinha é muito mais rápido. Muito mais rápido. Pense num cara rápido. Bom, é um Kina quase 300 também, né? 298. É uma coisa absurda. Ah, vocês podem pegar esse book aqui que ele dropa, que a partir do momento que você escrever seu nome, ninguém mais pode apagar. Então, ele é bacana pra você botar de carta na entrada da cave. Se vocês puderem fazer isso, lógico. Cara, vai cair uma oi desse dragon. Droga. Todos esses itens que dropar, galera, esse dragon stay ou essas coisas, nossa senhora, Jota. Agrupável, né? Show de bola. É. Tudo vende, sabe? Esses itens agrupáveis, assim, de... Tudo vende. Cada dragon stay, eu acho que é 100 GPs, alguma chimbica dessa. É muito bom, Rafa. Muito bom. No final da hunt, faz a grana perfeita. Sim, se vocês ficarem juntando, aí faz bastante dinheiro. E se vocês forem se aventurar mais, galera? Eu aconselho, se vocês tiverem dedo só. É porque é o seguinte. Se vocês vierem pra cá, pra esquerda, um picadinho. Aqui, ó. Tem um DL. Deixa eu matar ele. Ah, quando vocês estiverem matando, não esquece de chorar e sangue. Eu só não tô dando porque o Jota tá aqui comigo, tá? Então, nem esquenta. E desculpa que eu arrotei. É só descer essa escadinha aqui, ó. Quando você descer, ela vai ter muitos e muitos DLs. E eles vão agrupar e vão ficar te batendo de frente. E são quatro, né, Jota? Pra Kina, isso é de boa. Essa hunt também, galera, ela serve pra Kina, tá? Nada impede. Eu acho que faz até mais dinheiro, dependendo do jeito que caçar. Eu viria aqui de Power Bolt. Não viria de Assassin's Star, porque gasta muito Assassin's Star. E você, Jota? Ah, também, Rafa. Então, caiu nada, né? Claro que Assassin faz uma hunt mais rápida, né? É, com certeza. Você vai fazer muito mais XP. Isso, sem dúvida nenhuma. Mas, pra quem quer fazer dinheiro, né? Porque, galera, a gente, de repente, querendo ser humilde, assim, do jeito que eu sou, a gente tem dinheiro, entendeu? Então, a gente pode gastar um pouquinho, assim. Mas não é muito. É pouco. Na base dos 10kk, assim, a gente pode gastar, entendeu? Não é muito, assim. Não, brincadeira, galera. Bom, eu não tenho tudo isso. Eu acho. Não sei. Será? Jota, vamos pra uma próxima hunt e a última? Vamos lá, pô. Vamos lá. Então, beleza, galera. Próxima hunt e última, já que a gente vem. Foi? Bom, galera, começando, olha só. Esse aqui é o mapa da cidade. Vocês podem estar vendo aqui no lado superior direito. O que eu fiz? Eu peguei do depote e vim direto, tô pra esquerda e eu tô aqui, onde tá meu mouse. Bom, galera, o lugar que a gente vai mostrar aqui é o Irm da Araxa. É um lugar muito bacana pra palha e caçar. Ô, Rafael. Oi. A forma boa, cara, de vir aqui, ó. Se puder, traz o ringue. Ah, é verdade. É, galera, eu não sei se vocês lembram, mas a gente já veio matar um cara aqui. Não, a gente não veio matar um cara aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Eu vim mostrar pra vocês a hunt pra low level. Vocês lembram? Nos Green Reapers e coisa e tal. Eu falei, galera, traz o ringue porque descer esses andares aqui é uma merda. Então, eu tenho o ringue aqui. O meu demora sete minutos pra acabar. Então, assim, é bom pra você vir descendo porque tem os Demons Skeletons e tal. Se tu tomar trap é uma merda. Bom, eu vou botar o meu ringue aqui. Não, no lugar da flecha. Peraí, já tinha. Tô indo, tô indo. Ah, gol, safado. Sai de mim, velho. Um bicho que eu gostava de matar quando eu era low level era gol, viu? Ele dropava... Pô, muito bom, né? Muito gold, né? Lá em Abdendriel, cara. Ixi, eu fazia 16k por hora. Eu era um deus, velho. É, depois eu mostro o lugar low level ali que vocês podem pegar level 30 assim num tiro. Não, 30 não, mas 25 rapidinho pega. Depois eu mostro. Vai pra frente. Nesse vídeo, não. Não dá. Bom, galera. O que a gente vai fazer? Aqui é um pouquinho mais complicado pra você poder chegar. Por quê? Porque quando vocês subirem, vocês abrirem essa porta, vocês vão ter que subir esse buraquinho e esse buraquinho tem muitos bichinhos que dão muito dano em ataque em área. Então, vocês tragam runa de ataque em área. Eu não trouxe, mas o Jota vai limpar pra mim. Vocês podem trazer avalanche, que funciona. Eu acho que é melhor até, né? Porque... Tipo assim, pra galera, sei lá, pra palio, vamos dizer, ranger ou major, eu tenho o costume, cara, de tampar firebomb. Assim, assim, ó. Vamos ver. Ah, bacana. Legal, cara. Aí, tipo assim, ó, você pode... Ó, Rafa, você como é o palio, dá o sun nos dois, que ele leva a dona de... Aquele é o chevo maçã, né? É, o chevo maçã. Dá o sun. É verdade, velho. Tipo assim, e... Você fica com o ranger que você pode atacar tranquilo, cara, de... Sim, porque na realidade, eles não dão muito dano de longe. O problema são os bichos que encostam em você. Caraca, é mesmo, Jota. Aqui você já afasta bastante, já, cara. Sim. Ó, Paralyze na diagonal. Perigo, hein? Olha só, galera, vocês viram? Quando os bichos grudam nele, é muito dano que ele toma. Porque tem Vampire, tem Múmi que dá Paralyze. Então, o negócio não é brincadeira, não. E outra, vocês podem encontrar, se der sorte, o boss dos necros, né? Sim. Porque se encontrar o boss dos necros, aí é bacana, galera. Aí dá futuro, viu? É o Necroforos, eu acho. Alguma coisa assim, o nome dele. É, isso mesmo. Aí, eu não sei que item que ele pode dropar. Que morre muito rápido também. Ele dropa... Caraca. Pra fazer o add-on do Mage. Ah, tá. Bom, galera, ali é onde eu usei, naquele caixão, você pega Medusa Shield de outros itens. Então, beleza, galera. Pode tirar o ring daqui. E a partir daqui, tomem mais cuidado. Por quê? Tentem lurar um Wyrme de cada vez. Porque aqui vem de dois em dois, três em três. Então, tem que tomar mais cuidado. O Wyrme também toma bastante dano de Shorishan. Quando você descer, eu aconselho puxar aqui pra cima e pra esquerda. Ele não é um bicho que bate muito, ele também não corre muito. Se você estiver usando um proxy, você vai se dar muito bem, porque ele não vai encostar em você. Não fica seguindo muitos Wyrmes não, porque você vai acabar lurando muitos, né? Ó, cai um Light Impendente. Acho que é um K e meio esse. Aí, galera, já começamos bem. E se você for mais aventureiro ainda, você pode pegar e matar o Green Reaper, né? Que fica ali do outro lado. E tentar a sorte. Cadê Green Reaper? Sinceramente, essa daqui é uma hunt favorável pra todas as vocações, cara. É, é verdade. Cara, tem... Eu vou falar um negócio. Tem muito Kina que botei aqui. Level alto. Muito mage caçando aqui nexora e frigo, porque esse bicho apanha pacas. E vocês podem ver que eles repõem a sua mana. Se vocês vierem de palha, eu não aconselho muito subir essas torres aqui, tá, galera? Porque vocês não têm muito espaço pra correr. A não ser essa que você pode ficar dando volta nesses três bichinhos aqui, ó. Aí é de boa, mas tranquilinho. Ainda mais se você for palha low level, né? Que nem eu, tipo, 113. Até que nesse level, Rafa, acho que já aguenta até um pouco mais. Sim, sim. Mas, tipo assim, um palha com a visão melhor, cara, já dá pra caçar até menos level aqui. É, com certeza. Upa bastante. Galera, depois que eu desacostumei a jogar de palha, a minha noção de jogo tá diferente. Porque eu só jogo de mage, né? Então, é pra matar bicho, pessoa. Então, é uma coisa diferente. Até pra você se curar, né? Porque o que eu gasto 70 de mana pra eu me curar, é... Ó, tem gente ali na cave. O que eu gasto 70 de mana pra me curar, é... Eu tenho que usar 200 e pouco de mana. Ó, aí o Igor, Neon Block, né? Bom, galera, aqui embaixo tem o Green Reaper. Eu me peno de medo desse bicho do satanás. Não fiquem de frente pra ele. É, se vocês vierem matar ele, traz uma firewall aí, pra vocês darem aquela dicasinha que eu dei, de ficar correndo de um lado pro outro, ele vai ficar se zanzando. O Green Reaper é só mais pra XP, galera, e pra diversão. Porque loot mesmo é porcaria. Ih, virou em mim? Virou em mim? Ai! Ui! 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 Morreu. Ah, nada. Ele dá uma XP boa. Bacana. Dropa o pote. Boa. Pois é, galera, então, essa é a minha dica de hunt. Se vocês vierem aqui, o melhor lugar pra vocês poderem fazer XP e dinheiro é aqui. Em relação ao custo-benefício. Você vai fazer menos XP que os Dragon Lords e os Dragons, só que você vai fazer mais dinheiro. Isso é certeza, galera. E vamos sair daqui, senão o Igor vai ficar puto com a gente, ele vai mandar a gente pastar longe daqui. Bom, galera, então, o vídeo de hoje é isso aí. Pouca sombra se despedindo. E o Jota ficou enfurecido e tá atacando o Igor. Bom, galera, muito obrigado pra quem tá assistindo os vídeos. Pouca sombra se despedindo. Jota, quer se despedir, hein, mano? Valeu, galera, abraço. Até a próxima. É. Falou, galera. Desculpa o vídeo ter ficado longo, mas pra ensinar vocês tem que ser assim. Então, fui! Tchau, tchau.